Salve pessoal, aqui é o Rick Marinho e bem-vindos a mais um vídeo, eu tô aqui com o Ife Heróis, mano, num sol de 932 graus, por causa que sol tá uns 67 graus, não tá dando não, não dá nem pra abrir o olho, mano, a gente tá aqui em São Paulo, o que a gente vai fazer? A gente vai buscar a Bibi na escola, mano, tentasse, parou o que ela falou, se não der certo, a gente vai de qualquer jeito no salão de cabeleireiro dela lá, né, e conhecer as amigas dela, e conhecer as amigas dela, né, é, pelo amor de Deus, a gente pediu Uber, a gente achou que era, Uber, mano, é herbozo, 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 é herbo tá dando, mano, cês faltam, jura, cês não tão ligado, sério, mano, cês tá de boné, mano, eu não tô de boné, é verdade, é que o Ife Heróis já tem um capacete, protege, né, é que cê cortou o cabelo, mano, churou, que isso? Cês acham que boné mó, ó, mano, ó o boné do cara, nervoso, só que é preto, igual o meu aí, é, ah, mano, pelo menos tá protegendo, é, pior, então, mano, a gente então vai pegar o Uber, vamos lá pra tentar ir na escola da Bibi e vamos encontrar com ela aí, a gente volta, mano, pessoal, tamo aqui no Uber do José, dá um salve aí, José, pro pessoal aí, né, alô, tô com o I ali atrás também, chegou no, chegou na escola da Bibi, ó a Bibi lá, a Bibi tá vindo, eu vou gravar ela pra vocês verem aqui, dá um salve aí, Bibi, pessoal, tá vindo lá pra ela, não vou andando não, tá mó solto, ó, os caras fez uma compra hoje, ô Bibi, que escola é essa no meio do mato, mano? Mano, aqui no meio do mato? É sério, a escola da Bibi parece uma cidade, pessoal, tem uns 20 quarteirão, é muito grande, né, tem uns 300 quilômetros, até o botecedor se perdeu, né, pra chegar aqui, é, e o estacionamento da escola dela parece de faculdade, tipo, tem um milhão de carros, o negócio, não dá pra entender direito, então, vamos bater um rango, então, a gente volta lá no restaurante, é nóis, pessoal, tomo aqui no restaurante japonês, nervãozão, a Bibi pediu um temaki aqui, do que é? De camarão empanado. Camarão empanado, o Yves Heróis, ele é frescurento. Não é frescurento, eu não como, seu filho. Aí ele não come salada, não come nada, só come arroz e frango, eu pedi esses dois temaki. É salmão, mano, de frango. Não é frango? Não. Oxi, eu acho que ele é frango, mano. Daqui a pouco a gente vai ter que ir no salão de beleza lá, porque a Bibi, ela tem que raspar o bigode, mano. Não é bigode, é sobrancelha. É o bigode. Toda mulher parte de brancelha, tá bom. E toda mulher parte de bigode, é o bigode. Vamos ser realistas aqui, que ela tá com vergonha, né, que ela vai fazer o bigode, vamos falar que é a sobrancelha, tá ligado? Ela tá falando no vídeo, não quer falar as verdades, mano. Você acha que ela vai falar, ah, eu tô indo fazendo meu bigode, que tá gigante. Não vai lá aparecer no vídeo, mas é o seguinte. Aí, ó, ela tá com vergonha, por quê? Ela tá abaixando a cabeça. Ela não vai mostrar o bigode. É, vamos deixar ela comer, que depois ela vai ter que rapar o bigode, né, mano? Toma cuidado pra nem ir com o bigode sujo na hora de ir rapar lá, vai ficar um resto de comida na seda, aí você já sabe. Então, pessoal, a gente vai comer, depois a gente vai lá rapar o bigode da Bibi. Pessoal, agora a Bibi vai fazer o bigode, tá? Rapidinho, tá? Aí ela já volta. Mostra, mostra o bigode. Não vou fazer o bigode. Vou ficar reparando, velho, eu não tenho o bigode. Olha lá, ó, bem próximo. É sobrancelha. Ela vai subir lá, porque ela tem que subir uns andares, porque é difícil tirar o bigode dela. Precisa de quilos de cera pra conseguir tirar. E eu e o Feroz vai fazer unha aqui, enquanto isso deve. Vai fazer unha e fazer maquiagem. O que ela tá fazendo aqui, eu ganho no mercado? A gente vai no mercado, então. Tentar ir no mercado e depois a gente volta aqui, porque vai demorar pra tirar o bigode da Bibi pra caramba. Galera, o Feroz acabou de chamar um homem de moça. Ele tava com batom e a cara era de mulher. Lógico. Acontece, né? Eu vou chamar, ô, mano, e aí, mano? Aí ela vai sentir o pedido. E aí, parça, tá ligado? O bagulho é louco. Mano, acontece, a pessoa, a gente não tem nenhum preconceito, né? Não é lógico, se ela quer ser chamada de mulher, eu vou chamar de mulher. Não, é, é porque é difícil acertar. É porque, tipo, aparentemente, se uma mulher... Vou falar pra você, mais bonita que várias. Que várias. E aí, ó, essa é a questão. Parecia uma mulher. Aí você falou moça. Aí fala, oi. Aí você fala, eita. Eita, bicho louco do caramba. Nervoso. Aí sim vai ter que fazer o bigode todo dia igual a Bibi. Ai, é complicado. É porque a Bibi, gente, eu vou explicar pra vocês, ó. Ó, é o seguinte. Vai, presta atenção. A Bibi, ela nasceu com muito hormônio masculino, entendeu? Muito. Então, tipo assim, os pelos dela nascem muito rápido. Então ela tem que fazer o bigode a cada três dias. É impressionante. Sério, uma vez ela ficou uma semana, mano, ela pareceu, sabe aqueles gorilas? Monstro. Então, já dava pra chamar de mano já ela. É, Kung-Kong. Tipo, é tanto hormônio masculino que a Bibi tem, que de nove em nove meses ela tem que cortar um negócio lá. Tem que cortar um negócio que nasce ali nas pernas dela. Sim, mano. Pelo aqui, ó. É, pelo. Vocês acharam coisa errada? É, aí já pensa merda. Ó lá, pensaram coisa errada, né, mano? Pensaram coisa errada. Pensaram coisa errada. Pô, temos também uma coisa pra falar pra vocês, mano. A gente vai gravar muito vlog lá e, na verdade, tag desafios, né? Tag. Nossa, a gente tem que achar um mercado. É. Eu preciso achar abóbora, mano. E por isso que a gente tá indo atrás do mercado. Porque a gente tem que comprar coisas pra fazer tag. Muita tag. E a gente tá perdido no meio da cidade de São Paulo. Caraca, mas nós esqueceu de olhar pros lados, tinha um mercado e foi andando. Pior. Mas a gente tá achando açougue, pelo menos, aqui. É. Tá bom. Pode fazer uma tag da linguiça. Ó que interessante. Nossa, não dá não, mano. Pega uma caixa aí pra me colocar na cabeça. Pior. O I tava colocando uma caixa na cabeça agora há pouco por causa do sol, né? Já tem umas pessoas olhando pra gente. Que que esse moleque tá com o celular? Ah, tudo que eu faço eles... Olha. A gente pega o celular e começa a gritar no meio da rua. É normal gritar no meio da rua. É, pessoal. Isolado. Isolado. Uhuuu. Uhuuu. Dança já é demais. Já deu. Vergonha alheia já foi. Já, já cheguei. Vamos chegar no mercado lá, mano. Já gritando com os três pés. Vou pegar o carrinho, subir em cima, virando as caixas pra baixo, subir nas prateleiras. Mano, eu tô mais branco que um branco. Branco. Até o final do dia, meu amigo. Então é isso, pessoal. É, verdade. Se não, depois vai tá vermelho ou preto. Vou ficar vermelhão, mano. Vou ficar negão. Então é isso, pessoal. Vamos lá pro mercado chegando lá. Tá. Muito bom. Ou não. Não conseguimos achar mercado, não conseguimos achar nada. Olha o I, como tá feliz. Tá feliz pra caramba. Vontade de morrer. Quando a gente tava chegando aqui no negócio que a Bibi tá, mano, a gente ouviu um barulho de serra elétrica, mano. É. Eu acho que devem estar usando pra... Era serrote. Era serrote. Era serrote. É serrote. Aí devem estar usando serrote pra cortar o bigode dela. Mano, não é possível, mano. Já tem que esperar ela mais umas três horas e meia aqui pra tirar o bigode. Já foi lá no mercado e voltou. Estamos tristes. Mas a gente não vai desistir porque tem que fazer muita tag. Porque a Bibi é assim, mano. A Bibi é assim. Tem que esperar outra. Dependente do tamanho do bigode. É. Tá, pessoal. Vamos esperar então a Bibi. Depois a gente cola. Agora a Bibi vai ter conta pra nós porque tava com barulho de serra elétrica lá em cima. Que barulho de serra elétrica? Não tava? Não tava não. É lógico. Era serrote, mano. Aí, pessoal. Ela tava com vergonha, mano. Mas tava. Tava com barulho de serra elétrica. Não tem como. E agora a gente vai ter que ir de uma vez por todas no mercado comprar um monte de coisa. Senão a gente não vai conseguir fazer vídeo nenhum. Eu só consegui pegar um item, mano. Tem mais uns cinco pra comprar. Errou. Pessoal, a gente tá dentro do mercado. Tô gravando escondido. Porque não pode. A gente vai comprar uns negócios aqui pro... Eu acho que pode, mano. Pro vlog. Não pode. Não pode. Esconde, 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 mano. Ah, mano. Será que vai dar com essa? Não dá. É muito redonda. A gente tá comprando abóbora pra tag, mano. Tem que ser dessa aqui, só que colorida. Nossa. Que esse tamanho aqui. Mano. Isso não é pegar abobrinha pra você ver aqui e falar que é de Halloween. Mas não vai dar certo. Tem que ser essa laranjinha aqui. Você vai pintar com pinta-gloche? Ah, mano. Ele quer pintar uma abóbora, mano. Então tá. Vocês têm uma solução? As mangueiras. Não esconde. A Bibi quase matou a criança. Aí, ó. Quase matou a criança. Tá matando todo mundo. Tá quase matando todo mundo. A gente vai ter que comprar um monte de coisa aqui. A gente não vai achar nada aqui no supermercado. Eu tô vendo já. Vai dar ruim. E o inferóis nem é complicado pra escolher as coisas. Não vale a pessoa mesmo e dane-se. Ó, Bibi. Tô revoltada. Tô morrendo. Tô morrendo. Tô morrendo. Cheguei lá. Nossa. Sorriu a porta. Ela não fechou. Pra que toda essa revolta, Bibi? Só porque a gente ficou zoando você. Você tirou o bigode. É, mano. Vocês veem, galera? A gente tá aqui no guarda-bibi. É, aqui que é onde eu vou... Eu juro que eu não tô fazendo merda. É. O Bibi tá fazendo cagada. Aqui, ó. Tá mexendo nas coisas que a gente não deve. Mano. Não, mano. Eu quero tirar uma foto com a Bibi. Carista em manhã. E aí? Eu vou tirar. Morri. Quero ver quem me perde disso. Vou desmaiar. Mano, eu não durmo muito tempo. Bem. Não consigo nem segurar a câmera. Tá tremendo. Vou deixar meu celular carregando. A gente vai preparar tudo pra gravar as tags e não sei quê. A Bibi tá cagando agora. A gente tá ouvindo peidozinho ali do banheiro. Jura, ela vai ficar muito brava. Que isso? Ela tá peidando, mano. Enquanto caga. Fazer o quê? A vida, né? A gente tem que ser realista. Que é o vlog real, né? Tipo, não pode admitir. E o infernal está tirando um fotinho ali, ó. Lógico. É, com a Bibi e com a Missmina. Meu Deus. Tá, galera. Vou pular de cabeça aqui. Falou. Vou morrer. Ah, mano. Eu tô vermelho. Não dá pra tirar. Pessoal, eu já tô de roupa trocada aqui. Porque a gente já tá chegando aqui nos meus prêmios NIC. Que o Resident tá competindo aí, né? Com o melhor gamer do ano. E o Ifroz aqui também. Tô aqui. E como é que tá a expectativa aí pra esse negócio? É que eu queria tá com um pouco menos de cansaço. Só um pouco mais. Mas eu tô nervoso. Agora eu tô gado, pessoal. Agora vocês podem... Nossa, só que agora eu tô com uma cara de nemo... Aê! Agora eu tô gado. E, pessoal... Eu não sei se vai sair vlog dos meus prêmios NIC aqui no meu canal. É... Mas vai sair no da Bibi. Não sei que ano ela vai postar. Mas acho que é esse ano, entendeu? Então vocês dão uma olhadinha lá no canal dela. Se vocês gostaram desse vlog aqui, já vai deixando o like. A Bibi já tirou o bigode. Tá... Tá pronta pros meus prêmios NIC. Então é isso. Minhas redes sociais estão na descrição aí. O canal do Wii e da Bibi também tá na descrição. É nóis. Até a próxima. Valeu. Fui!